Só de boa, só de boa Aê Mi, aê Mi Aqui tem mentiroso não Tá perdendo, negão Tá perdendo, tá perdendo Abre aí, abre aí a cervejinha Abre a cervejinha E aí, Serpinho, olha aí você E aí? Eu quero ir você É isso aí, ó Legendários da Mata Só na resenha Só de boa, só de boa